Agora o Lira ontem, o Lira ontem mandou ver. Um, quem é que fala? Vai. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tomou ontem uma atitude que não é muito comum no parlamento. O deputado deixou o comando da sessão para fazer um forte discurso a favor da reforma tributária. Logo no início da fala, Lira lembrou que votou em Jair Bolsonaro no ano passado, no entanto ele destacou que a PEC não é pauta de governo e sim de Estado. Nós também separamos um trechinho do que ele disse. O meu candidato, que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial. Deixemos as urnas de lado, voltemos nossos olhos para o povo brasileiro. Reforma tributária não será, na boca de ninguém, joguete político. Reforma tributária não é instrumento de barganha política. Reforma tributária não é batalha político-partidária. Reforma tributária não é pauta de governo. Reforma tributária é pauta de Estado. Reforma tributária é o futuro do nosso país. Reforma tributária é segurança jurídica. Sairemos daqui com a cabeça erguida. Estou seguro e transmito isso a vocês, que vamos ter o reconhecimento da nação. Vamos escrever todos nós, nossos nomes na história do Brasil e desse parlamento. É isso. Grande discurso, sim, é do Lira. E começou lembrando que o candidato dele perdeu e era o Bolsonaro, com quem ele tentou falar. Tentou falar e não conseguiu. E sim, o Lira é uma grande personagem dessa vitória. E ele até falou que conversou com o Bolsonaro. Tem um vídeo aí? Ele conversou com o Bolsonaro e falou que o Tarciso é alguém que tem que ser preservado. Solta esse videozinho aí, vai. Eu falei com ele também. Falei com ele ontem. Eu liguei para ele, mandei uma mensagem. Eu liguei para ele colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso. Conversamos rapidamente. E fiz a ele uma observação de que o governador Tarciso foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Agora, o Bolsonaro, ouve se quiser. Acho que não quer. Não quer saber? Tomara que não ouça. O Fernando Haddad reconheceu o papel que Lira teve. E faz muito bem porque ele, ele próprio, Haddad, é um dos grandes vencedores. Aliás, eu já disse aqui, a imprensa diz assim, Haddad venceu. Lula não, mas Lula não. Que é uma gente sem medo do ridículo. É isso. Como diz um amigo meu, peço a Deus, Ah, enfim, a gente sabe como é, né? Pode acontecer coisa. Mas que Deus, pelo menos, me preserve de perder o senso de ridículo. O que nós temos? Vai lá. Para ele, evidentemente. Ele foi uma grande liderança. Ele teve um papel fundamental. Está todo mundo de parabéns, né? A condução do presidente Arthur Lira foi muito republicana, ouviu todo mundo, só colocou para votar quando tinha segurança de que tinha conseguido quase um consenso. Só os extremistas aí que quiseram demarcar. Mas não foi suficiente para impedir um placar absolutamente expressivo, né? Da vontade nacional. E não foi mesmo. Olha aí, no PL, no PL, 20 votos sim, 75 não, tá? PT, 67 sim, nenhum não. União Brasil, 48 sim, 11 não. PP, que é partido de oposição, mas é do Lira, 40 sim, 9 não. PSD, 39 sim, 4 não. MDB, 36 sim, 6 não. Republicanos, que não é, é de oposição oficialmente, 36 sim, 3 não. E assim vai. Podemos, fora do governo, 10 sim, 2 não. PSDB, fora do governo, 12 sim, 2 não. É, queridos.